Não dá pra falar que dias de dança são pagos com dias de dança, né gente? A gente aqui na Cidade das Artes sempre tem o olhar e o carinho de receber as pessoas de braços abertos e de poder fomentar, né? E muitos grupos vieram participar, muitas companhias, muitos bailarinos independentes vieram estar conosco nesse evento que eu chamo de ser um evento plural. Tive o prazer de poder pré-lançar a minha companhia, né? Com o espetáculo Eu, Tu e Eles. E foi tão bacana o trabalho que a gente conseguiu apresentar, o trabalho tá amadurecendo, tá funcionando pra gente como treino. Daqui a pouco vocês vão ver a gente com o espetáculo inteiro por aí. E acho que é isso, gente. Mais um ano, mais uma missão cumprida nesse lugar fantástico que eu amo a Cidade das Artes, né? Eu amo poder colocar o meu evento nesse lugar neutro, que eu acho que é bacana. Tá tudo certo com as escolas particulares, tá tudo certo com todo mundo que começou a fazer evento, quase pandemia. As escolas também que pra sobreviver, algumas delas que não faziam cursos abertos, resolveram fazer cursinhos e também convidar pessoas de fora. Eu acho que é isso, é um novo. E que bom que tem mercado pra todo mundo. Fico feliz de me manter e com soberania e com qualidade, sem tá querendo me gabar. Mas eu fico feliz de ver que as pessoas querem coisa boa, querem estudar, querem trocar. Querem no mínimo ser felizes. Então, hashtag fica aqui a dica. Vamos produzir, gente. Vamos fazer outra dança no mercado cada vez mais. Vamos fazer outra dança no mercado.